Olá, seja bem-vindo ao AstroSpace, o seu canal de astrofotografia. O meu nome é Oberlan Barros e no episódio de hoje você vai aprender a fotografar os satélites Starlink do titio Elon Musk da SpaceX, hein? Então, se você quer saber um pouquinho sobre esses detalhes, não deixe de se inscrever aqui no canal e dar aquele apoio para o titio Belan. Então, deixa o like também e bora da vinheta! Bom, antes de mais nada, o que é o Starlink? Starlink é um projeto do Elon Musk, mesmo criador aí da Tesla, do Cybertruck, esse carro fofinho, quadrado que vocês estão vendo aí na tela. E esse projeto tem como intuito prover aí um meio de comunicação baseado em internet onde ele vai fazer uma trama de satélites em torno do planeta Terra. Então, tem bastante coisa aí, tem muita polêmica aí no meio científico, muita gente acredita que vai atrapalhar a visualização e pode atrapalhar mesmo, tem muitos estudos aí de radioastronomia sendo atrapalhada. Então, é meio polêmico esse tema, mas você como astrofotógrafo pode falar pô, gostaria de fotografar essa coisa toda aí, esse rastro de diversos satélites. E como você vai fazer isso? Eu trago aqui pra você um aplicativo que mostra pra você quando será visível a partir da sua localização. Então, você pode, utilizando esse aplicativo, encontrar mais facilmente esses satélites Starlink e programar a sua astrofotografia. Bom, o aplicativo se chama SpaceX Sat, e a partir dele você consegue observar aí quando será a próxima vez que o Starlink, o conjunto de satélites Starlink, estará disponível na sua região aí pra você visualizar e fotografar eventualmente. Ele também mostra em tempo real em qual localização do planeta esse satélite está e para qual direção ele está indo. Então, é bem legal aí. Por enquanto, eu não identifiquei versão pra iOS, somente para Android. Então, dê uma pesquisadinha aí e vê se, quando você estiver vendo esse vídeo, ele já estará disponível aí pra iOS, se você é um cara que utiliza dispositivos da Apple. Beleza? Bom, basicamente, vamos dar uma olhadinha na tela do app aí, como funciona? Bom, aqui no SpaceX Sat, ele já carrega pra você, ó, nessa aba, que é o Starlink Live, tá? E aqui ele pegou minha região, que eu estou no Brasil, São Paulo. E caso a sua localização não esteja nessa listagem que ele apresenta aqui, basicamente, você pode colocar a sua latitude e longitude, ok? Então, neste pequeno pick list, você fala se você quer ver quando estará disponível no próximo dia ou nos próximos três dias. Como exemplo, eu coloquei aqui Next 3 Days e clique nesse botão Find Visible Times. Então, ele vai listar aqui quando serão os próximos dias visíveis aqui a partir da minha região. Então, vocês podem ver aí que ele listou no dia 11 de dezembro de 2019 e 13 de dezembro de 2019. Essa data aqui, como é uma data internacional, você vai ter ela invertida aí com dezembro 1º. Então, olhando aí 11 de dezembro de 2019, às 8h27 da noite, eu vou conseguir ver, olhando para o oeste, olhando ali de 15 a 21 graus de elevação, então você pode utilizar aí algum app, alguma coisa, mas basicamente vai ser bem próximo aí do nível do horizonte. Você conseguirá ver aí por aproximadamente 4 minutos, né? Então, basicamente é isso. A mesma coisa acontece aqui para o próximo dia 3 de dezembro, às 7h53 da noite, com o horário local ali, vocês já podem ver que ele mostra a informação, e também será visível aí por 3 minutos, olhando para o oeste, e olhando de 11 a 16 graus aí de elevação a partir do horizonte. Também, esse aí, no caso aí, vai ser um pouco mais baixo. Então, basicamente é isso. Ele traz essas informações, e aqui abaixo, ele lista onde está exatamente o satélite. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, 21 e 29 da noite, o satélite está passando muito próximo aqui da região da Austrália. Bem legal. Então, nesse momento, jovens australianos lá podem estar vendo o Starlink passando. E é bem interessante você se programar para poder observar. Então, uma dica que já fica clara e evidente, é que a partir do momento em que você estiver no local, em que tem prédios, tem montanhas altas, pode ser que você não veja. Programe-se para fotografar e observar em locais onde o horizonte não tem objetos, por exemplo. Então, você tem lá prédio, tem montanhas, tem essas coisas. Essas coisas vão acabar atrapalhando a sua visualização. Quanto às configurações de fotografia, para você pegar o registro desse rastro, é importante que você faça uma ou mais longas exposições. Então, programar sua câmera em modo time-lapse e deixar uma exposição um pouco mais elevada vai aumentar a possibilidade de você capturar o rastro. E também ainda dá para você aproveitar esses frames para outro tipo de conteúdo, como um star trail, um time-lapse noturno, alguma coisa desse tipo. Então, usar exposições um pouco mais altas, configurar uma ISO que esteja adequada com o local que você está fotografando, utilizar uma abertura mais aberta. Você pode utilizar se você não tiver objetos em primeiro plano. Se tiver objetos em primeiro plano, aí você pode mexer um pouquinho e fechar um pouco mais a abertura para ganhar profundidade de campo e mais coisas em foco. Mas basicamente é isso. Se você tem dúvidas, se você tem vontade de fotografar o Starlink e se você acha alguma coisa a respeito do projeto Starlink, deixa aqui embaixo. Você acha mesmo aí que o Starlink vai causar um problema para a astronomia, para a radioastronomia, para o mundo? Ou será que ele vai facilitar? Será que as nossas noites estarão mais iluminadas com esses satélites passando? Ou será que isso vai ser só mais um pouco de coisa atrapalhando aí o nosso céu que a gente já tenta fotografar e tem aí essas poluições? Essa é uma coisa bem polêmica aí que eu gostaria de coração ouvir a sua opinião. Então, deixa aqui nos comentários e deixa o likezinho se você gostou desse conteúdo, beleza? Um grande abraço astronômico do Tio Belan e valeu! Um grande abraço astronômico do Tio Belan e valeu! Tio Belan e valeu!